Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal, dessa vez tô trazendo outro vídeo de indicadores aqui pra vocês e dessa vez esse indicador ele chama Chart Projection e vocês já estão vendo ele aqui na tela, ele é basicamente um indicador mas ele se parece muito com o sistema de trade, né? Diversos pontos aqui, diversos indicadores juntos em um só mas beleza, vamos começar a explicar, ele tem principalmente esse nome porque ele te mostra uma projeção, uma possível projeção na verdade do preço então vocês estão vendo aqui ele traçando que o preço pode vir a atingir esse ponto aqui e essas linhas aqui já pra explicar pra vocês são suportes e resistências, então são pontos aí que você tem que talvez ficar um pouco mais de olho e aí você pode seguir ou não essa projeção que ele te fala, né? e aqui em cima vocês estão vendo, são diversas formas, na verdade, de projeção então se eu mudar aqui pra simples, ele vai me mostrar uma coisa se eu mostrar pra simples específico, ele vai me mostrar outra essa aqui é a que a gente tava long scope, provavelmente é uma visão mais longa, de repente pra um time frame mais longo não sei, infelizmente não é muito claro como é que são feitas essas projeções eu sei que tem vários tipos, várias formas, mas infelizmente não é tão claro como é que essas projeções são feitas mas vou passar aqui rapidamente com vocês tem umas que você percebe que vão um pouco mais longo, tem um movimento um pouco mais alongado tem outras que tem um movimento um pouco mais curto e aí vai formando esse tipo de projeção talvez você tenha que achar aí a que melhor funciona com você ou a que melhor te mostre uma projeção ao longo do tempo e aí de fato é só teste, de fato é colocar ele num examinador estratégia e vendo, e mexendo, e brincando mas você tem esse tipo de projeção que é muito interessante talvez consiga te mostrar um direcionamento é uma confirmação se você já estava com a sua entrada pronta pra dar você pode entender se essa projeção está indo contra ou a favor da sua possível operação e utilizar isso aí como um gatilho pra entrar ou não beleza? aqui embaixo a gente vai ter a força, a força da moeda então eu estou aqui no GBP no diário então aqui na linha amarela a gente tem o SD e na linha verde a gente tem o GBP e aí a gente consegue entender se o GBP está ganhando força se o SD está perdendo força como é que está essa relação e também, claro, auxiliar a gente aqui a fazer as operações beleza? aqui a gente tem uma outra parte muito, muito interessante eu nunca vi um indicador tão fluido quanto esse aqui ele vai falar pra gente sobre a tendência então agora não tem tendência como vocês estão vendo então por isso que está 0% mas aqui ele vai te mostrar se o par está ou não em uma tendência ele vai te mostrar quantos por cento é confiável esse sinal indo aqui pra baixo a gente tem essa parte de charts talvez não esteja aparecendo pra vocês mas aqui tem a parte de charts se eu clico aqui ele me mostra uma segunda tela de gráficos e aí aqui eu vou deixar essa visualização um pouco melhor aqui pra vocês então eu só tirei a parte de trás ali pra vocês verem a parte das barras aqui pra vocês darem uma olhada nessa parte aqui do gráfico você percebe que a gente tem uma segunda janela de gráficos é muito interessante a gente tem aqui a parte do Renko do Ragnashi a gente tem também então ao mesmo tempo que você está vendo o gráfico aqui atrás você pode estar fazendo análise nesse gráfico de Ragnashi você tem alguns outros tipos de gráfico esse aqui ele vai te mostrar se uma barra foi maior ou menor do que a outra ele se assemelha bastante a um movimento do Renko mas ele só vai te mostrar High Low esse aqui se não me engano ele te mostra o quão longe o preço da média ele é basicamente um CCI aqui é como essa parte de baixo como se fosse a média do movimento de baixo aqui é a média do movimento de alto então você consegue ver se ele está acima dessa média abaixo dessa média enfim mas você entende que sempre tende a voltar basicamente isso se tem alguns outros gráficos aqui que honestamente não sei do que são se vocês souberem aí deem uma ajuda olhando aqui pelo site do criador não tem muito especificando o que seria isso mas se você souber aí não sei se é gráfico de TIC alguma coisa assim se você souber deixa aí também nos comentários aqui você normalmente consegue dar o zoom você consegue tirar o zoom você consegue subir o gráfico descer o gráfico ir para o final então se você estiver lá fazendo suas análises você clica aqui ele volta para o final você consegue adicionar linhas horizontais você consegue adicionar aqui linhas de tendência consegue adicionar aqui essas linhas de tendência beleza? isso tudo num gráfico simplesmente separado eu nunca vi isso aqui no MetaTrader para ser muito honesto com vocês principalmente no MetaTrader 4 se eu clico aqui eu consigo simplesmente tirar a linha e aí claro se eu volto para cá ele simplesmente some essa segunda tela e aí você volta com o gráfico só repetindo eu tirei isso daqui porque eu queria mostrar para vocês com mais detalhe essa parte do gráfico aqui por fim ele vai ter a expectativa do movimento então espera-se que o preço suba você tem a média e você tem quanto está agora se eu modo isso aqui para o diário isso aqui obviamente vai mudar porque você tem toda uma outra perspectiva deixa eu tentar voltar isso aqui e aí eu já volto com você bom, coloquei aqui de novo as cores e aí só para deixar claro isso aqui é como se fosse duas projeções então você tem a primeira projeção que é basicamente esse movimento aqui então você pode entrar nessa situação ou você pode esperar a primeira projeção e entrar na segunda projeção aqui no caso como você entende que isso aqui é uma resistência provavelmente sua entrada estaria nesse ponto sua entrada estaria basicamente nesse ponto ou até antes se fosse o caso seu stop loss pode estar aqui ou ele pode estar aqui abaixo dessa região e aí você coloca seu take profit ali beleza? basicamente assim que vai funcionar dessa forma aqui você tem um zig zag normal acho que é para o indicador entender as projeções que ele vai fazer aqui a gente tem o primeiro o primeiro como se fosse o primeiro high do dia o primeiro momento de alta do dia que você tem o primeiro momento de baixa aqui você tem o segundo momento mais alto e aí depois aqui não teve um segundo movimento mais baixo mas é basicamente assim que vai funcionando a dinâmica dessas setinhas deixa eu tentar pegar aqui outro exemplo então você tem o primeiro movimento mais alto e você tem também aqui o primeiro movimento mais baixo e depois você vai ter o segundo movimento mais alto e depois você vai ter o segundo movimento mais baixo e aí ele vai formando o zig zag enfim, recomendo vocês lerem um pouco mais sobre esse indicador aqui que é o zig zag mas é basicamente isso você tem um fundo aí ele vai formar um topo aí ele vai formar um fundo mais alto do que o anterior e um topo mais alto do que o anterior formando aqui o zig zag formando o movimento ABC dando continuidade a essa tendência de alta esse movimento aqui é o clássico que dá ali continuidade a uma tendência de alta o inverso também se esse movimento fosse para baixo você teria ali uma tendência de baixa beleza? é aí que vai se formando o zig zag é aí que vai se formando essas projeções beleza? bom, para o vídeo de hoje é isso espero que vocês tenham gostado o indicador está aí na descrição no link do Drivers é só você entrar e baixar é de graça beleza? para o vídeo de hoje é isso peço aí para vocês se inscreverem no canal curtirem o vídeo se possível que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal também tem aí o link das corretoras parceiras e link de VPS com desconto se inscrevendo por lá vocês me ajudam também bastante beleza? valeu e até a próxima